Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Olha só, hoje a gente vai continuar o nosso assunto de embriologia, dando seguimento ali às divisões que ocorrem no embrião. Então, pega teu caderno e vamos embora! Então, pessoal, na última aula de embriologia, nós falamos sobre os acontecimentos que ocorrem ali após a fecundação do espermatozoide no óvulo. Então, as células começavam a se dividir mitoticamente, através de uma, formando duas, duas, quatro, quatro, oito, e por aí vai, até chegar ao estágio de mórula, depois blástula. A blástula é o maciço celular, depois ela fica oca e começa um processo de gastrulação para dar origem à gástula. Então, ela vai se dobrando sobre o seu próprio eixo, se achatando, onde ela vai criando uma concavidade, uma aberturinha, e essa aberturinha é o blastóporo, que é o início de formação do tubo digestório. A partir daí, a partir da fase conhecida como gástula, os animais já serão divididos. Existem animais que terão dois folhetos embrionários, os diblásticos, é ectoderma e endoderma. Tem outros animais que vão ter três folhetos embrionários, é ectoderma, endoderma e o mesoderma. Tem aqueles cujo blastóporo originará a boca no sistema digestório, protostomados. Tem aqueles cujo blastóporo originará inicialmente o ânus, o final do tubo digestório, são os deuterostomados. Mas nos cordados, pessoal, que somos nós, além dos peixes, anfíbios, répteis e aves, após a fase de gástula, vem uma outra fase embrionária, conhecida como neurula. A neurula é uma fase embrionária que só existe nos cordados, hein? E aqui a gente estuda muito como referencial o nosso exemplo anfioxo. Para quem não lembra, o anfioxo é um dos primeiros cordados, ele é um protocordado. Ele é um animal cordado, só que em miniatura, ele tem esse tamanzinho, vive enterrado na areia da praia, né? E ele é muito rudimentar. Então ele representa aquilo que a gente acredita que foi o primeiro cordado existente. Na verdade, foi outro cordado, não foi o anfioxo, mas ele é o mais primitivo dos cordados que está vivo ainda hoje na Terra. Então ele possui notocorda, ele possui fenda faringiana, tubo nervoso dorsal, cauda pós-anal, que eu já já vou te explicar, né? A gente lembra desse desenho aqui. Agora, quando a gente estuda os eventos embrionários do cordado, a gente estuda o anfioxo, porque ele é um modelo rudimentar. Mas esse modelo serve como base para estudo das aves, dos répteis, dos anfíbios, dos peixes e até nós, mamíferos, como os humanos. Então, essa fase aqui, chamada de miúrgula, é quando, após passar da gastrulação, a fase de gástrola, eu pego meu embrião de anfioxo e corto ao meio. Quando eu corto ao meio, vamos pensar nisso aqui de forma 3D, aqui do lado eu teria o blastópolo, né? Que seria aquela abertura que nos cordados, então, vai dar origem ao ânus, porque nos cordados, os cordados são deuterostomados, e aí viria aqui para dentro, o tubo digestório, né? Agora, teríamos ali duas cavidades celomáticas, que eu já já explico, e por cima aqui começaria o tubo neural, que vai dar origem ao tubo nervoso, e a notocorda. Veja só, esse embrião na fase de miúrgula, ele tem os três tecidos embrionais, ele é triblástico, porque isso aqui é um cordado. Então, aqui se apresenta o mesoderma, olha só, que é o tecido formador do celoma verdadeiro, não tem celoma verdadeiro se não for formado por mesoderma. Veja só, o que é celoma? Celoma é uma cavidade que existe no interior dos animais celomados. Então, por exemplo, nós mamíferos somos celomados. Então, no tórax, no abdômen, existe um espaço que acumula órgãos. No tórax, acumula o meu coração e meu pulmão. Então, a membrana do pericárdio e a membrana da pleura, que envolvem tanto o coração quanto o pulmão, são originadas do mesoderma. Então, elas surgiram do celoma, tá entendendo? Uma outra cavidade no abdômen que envolve o meu sistema digestivo, chama-se peritônio, e ela vem do celoma também. Alguns outros animais que não têm celoma são chamados acelomados, e aqueles que tiveram celoma que não é formado de tecido mesodérmico, serão pseudocelomados. Mas a maioria dos animais são celomados, tá? Ali, a partir dos moluscos, todo mundo pra cima é celomado, então vai ter esse espaço interno, aqui ficarão órgãos posicionados. Então, numerei aqui dois o mesoderma, um o ectoderma. Veja só, o ectoderma é o tecido de fora. Ele vai formar epiderme e também as mucosas internas. Veja aqui por dentro, ele tá aqui por dentro, por dentro ele também vai revestir a mucosa. Ele deu origem ao tubo nervoso. Quando a gente estuda a estrutura do tecido nervoso, o sistema nervoso, neurônio como um todo, cérebro e medula espinhal, toda ela é formada de origem ectodérmica. Então, esse tubo nervoso azul aqui, anteriormente, ele foi um grupo de células que migrou de cima pra baixo, tá? Então, de cima pra baixo. Então, o tubo nervoso veio do ectoderma, a notocorda, né? Veio do endoderma, porque a notocorda, ela vai virar ossificação, né? As vértebras, mas já já a gente fala disso. Então, temos aqui, ectoderma, mesoderma e o endoderma, três. O endoderma, ele já é o responsável pra formação do tubo digestório, ossos, articulações, tá bom? Então, o tubo digestório primitivo aqui vai ser formado pelo endoderma. O celoma, ele veio do mesoderma e ele vai aglutinar, vai ser uma bolsa que vai acoplar alguns órgãos também, né? A parte de revestimento, tanto interno quanto externo do animal, vai ser dada pelo ectoderma. O tubo nervoso foi formado também pelo ectoderma. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a nossa nêblula. A nêblula de um cordado. Se eu deixar isso continuar, isso vai chegar num estágio não mais embrionário, mas aonde eu já terei, por exemplo, um fetozinho, né? E aqui vocês lembram, nesse desenho, é um fetozinho de um cordado. Poderia ser um réptil, poderia ser um peixe, poderia ser qualquer um. Qualquer cordado, na sua fase fetal, ele vai mostrar essas quatro características aí. As características são as fendas falindianas, o tubo nervoso dorsal, a notocorda e a cauda pós-anal. Se eu pegar, por exemplo, um anfioxo, que é o animal modelo que a gente estava detalhando aqui, né? O anfioxo, ele é assim, ó. Ele lembra um peixinho. Ó. Só que ele vai ter em torno de uns seis centímetros apenas. Aqui ele vai ter uma boca cheia de um pente filtrador. Aí ele vai ter aqui do lado as fendas falindianas. Aí ele vai ter também ó, a notocorda, passando aqui, o tubo nervoso, passando aqui, e a cauda. Veja que ele tem as quatro características do cordado. Só que no anfioxo, como é o exemplo aqui embaixo, não somem essas características ao longo da vida. Então, ao longo da vida, o anfioxo, ele mantém notocorda, cauda, fenda falindiana e tubo nervoso dorsal. Se a gente pegar um mamífero, por exemplo, como nós, olha só o que acontece. Nós somos pulmonados. Então, essas fendas falindianas, elas se fecham, porque nos pulmonados, isso aqui se fecha. Nos branquiais marinhos, isso aqui evolui para as branquias. Tá bom? O tubo nervoso dorsal continua nas costas, só que nos mamíferos, nos vertebrados, a notocorda, ela vai sendo substituída por ossos. Então, a notocorda, ela é um molde de cartilagem. Ela é um bastão cartilagimoso. Mas ela começa, então, a ser moldada em vértebras, então ela vai sendo substituída por vértebras ao longo da gestação dos vertebrados. Na verdade, o anfioxo, ele é um protocordado. Ele não é do subfilo vertebrata. O subfilo vertebrata são aqueles que a notocorda se substitui por vértebras ao longo da gestação. Aí a gente tem peixes anfíbios, reptilizados e mamíferos. Mas antes dos peixes, os protocordados não têm, mantém a característica, as quatro características durante toda a vida. E sendo, então, um humano, hipoteticamente, se isso aqui fosse um feto que iria dar origem a um humano, a cauda pós-anal iria regredir. Se fosse um chimpanzé, um gorila também, um primata. Agora, se fosse um cachorro, esse último osso aqui, a última vértebra do cóccix, iria continuar formando, então, a cauda do animal. E por aí vai. Tá bom? Então, queria agora, nesse primeiro momento, dar para vocês a noção geral da neurula. Lembrar que a neurula é somente encontrada nos cordados. Então, vamos fazer a nossa sequência aqui dos cordados. Zigoto, mórula, blástula, gástrola e neurula. São as fases embrionárias de um cordado. Se for um animal qualquer, vai só até a gástrola. Tá bom? Que não for cordado. Do cordado para cima, chega até a neurula. Da neurula para cima, a gente já não fala mais de embrião, porque aí vão haver muitas modificações. Por isso que eu estou mostrando aqui um feto cordado. e eu vou continuar mostrando os eventos que vão ocorrer na gestação humana. Tá bom? Bom, pessoal. Continuando a nossa aula de embriologia, agora nós vamos seguir esses pontos que estão aqui no quadro. O desenvolvimento embrionário humano, anidação, que é a fixação do embrião no endométrio, os folhetos embrionários e a formação de gêmeos. Eu preferi colocar um tópico aqui no quadro, né? E vou estar colocando junto com essa aula algumas fotos dessas etapas para que a gente não fizesse uma aula muito grande. Então eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Vou colocar as fotos nesses momentos aqui que eu quero que vocês anotem aqui no vídeo, né? E a gente vai trabalhando. De forma geral, esse primeiro ponto, o desenvolvimento embrionário humano, ele está aqui na pochila de vocês, né? Nessa parte, página 28. E basicamente, os eventos que vão ocorrer aqui ao longo da tuba uterina são os próprios eventos de desenvolvimento embrionário animal. Porque o homem é um animal, queira você ou não, nós somos. Então, dessa forma, após a fecundação, vai acontecer a formação de zigoto, mórula, blástula, gástula, que é a etapa da gastrulação, né? E depois até a fase de nílula. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, essas etapas de divisão celular da embriologia básica, elas acontecem aonde? Acontecem na tuba uterina. Então, após a ovulação aqui, vai ser dada a fecundação na tuba uterina, né? E o zigoto vai começar a se dividir aqui conforme ele vai descendo a tuba uterina. Então, de forma que quando ele chegar ao estágio de gástrola, ele está chegando aqui no endométrio e chegando no endométrio, ele já pode realizar a anidação. Veja só, eu havia falado com vocês na aula passada, até a anidação, que é o momento onde o embrião cola no endométrio uterino, ele está se dividindo apenas com a energia, com a reserva que o óvulo tinha. Então, aquelas células estão se dividindo, mas o tamanho embrionário não está aumentando. Aquilo não está ficando grande, né? Está ficando com o mesmo tamanho que tinha antes o zigoto. Agora, quando ocorrer a anidação, o embrião vai conseguir escavar o endométrio, que é o tecido que forra o interior do útero, e escavando ali ele vai começar a se nutrir com um sangue materno, rico em nutrientes, em oxigênio, e aqui agora o embrião vai começar a crescer. Posteriormente a isso, irão acontecer a formação dos anexos embrionários, que depois eu vou detalhar córion, alantoide, placenta, são os anexos embrionários, que na verdade eles estão presentes não só nos humanos, mas também nos outros animais. Cada um anexo embrionário tem uma função. Agora, você tem que saber que o desenvolvimento embrionário humano é como se fosse o desenvolvimento embrionário animal, e ele vai acontecendo ao longo da tuba uterina até chegar no útero, onde o embrião vai se implantar no endométrio, nessa etapa para se implantar no endométrio chama-se inidação, e ali você vai ter então o início da retirada de nutrientes da mãe aonde esse embrião vai poder crescer. Ele está na fase de gástrola ali, mas ele vai passar imediatamente para a miúrula, que a gente acabou de falar agora há pouco, e aí vai continuar a gestação humana, com a formação dos anexos embrionários. É bom a gente enfatizar também que nessa etapa da anidação começa a ser produzido, olha só, o HCG. O HCG, para quem não sabe, chama-se gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina coriônica é um hormônio do feto, um hormônio do embrião. Esse hormônio vai manter, olha só, a gravidez, então ele vai dar um feedback na hipófise para impedir a formação de um novo ciclo ovariano. Na verdade, esse feedback é o seguinte, o HCG ele induz a síntese de progesterona, então vai começar, continuar a produção de progesterona, na verdade, a progesterona é produzida inicialmente pelo folículo ovariano, vai continuar sendo produzida ao longo de 15 dias pelo folículo ovariano, posteriormente, vai começar a produção de progesterona pela placenta e vai continuar ao longo de nove meses inibindo a hipófise. Então, a progesterona inibe a hipófise a começar um novo ciclo ovariano. Tá bom? Bom, pessoal, e continuando aqui, a gente enfatiza agora os folhetos embrionários e aquilo que eles vão formar nos seres humanos. na verdade, pegando aqui, nesse quadro comparativo que eu vou colocar aqui pra você, a gente vai ver, então, o que vai ser dado no ectoderma. Bom, o ectoderma, ele é o formador do tecido epiterial, já havia falado pra você, tecido revestimento externo e interno. Então, as mucosas e a pele é formada por ectoderma. Além disso, tecido conjuntivo, né, que é a camada mais abaixo da epiderme, tecido cartilaginoso e tecido ósseo da face, tá? Tecido nervoso, que eu já havia falado atrás, e o sistema nervoso como tal. tá bom? Olha só, mesoderma, segundo, terceiro. Aqui tem o terceiro, né, mas eu vou continuar aqui com o mesoderma. O mesoderma forma o tecido que reveste os vasos sanguíneos, o endotélio, né, forma também o tecido cartilaginoso e ósseo, exceto da face, porque na verdade existe uma diferenciação. O tecido cartilaginoso e tecido ósseo da face, ele é constituído pelo ectoderma. E o tecido cartilaginoso e ósseo do resto do corpo, ele é formado de mesoderma. Então tem umas complicações aí bem sinistras pra gente se cair em prova, tá bom? Por exemplo, a tecido muscular, exceto da cabeça e do pescoço, é formado por mesoderma também, né, e o tecido sanguíneo, o sangue, além das glândulas sexuais, testículos ovários, útero, rim e coração. Veja só, alguns órgãos são formados pelo mesoderma. O endoderma, ele é formador de todo o tubo digestivo, todo o tubo digestório, então faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, revestimento da bexiga urinária, pâncreas, pulmões e fígado. Então, pessoal, isso daqui é muita coisa. é específico até pra você, até pra mim. Mas o que que você pode assim guardar como principal? Ectoderma, mucosa e sistema nervoso, endoderma, sistema digestório, e mesoderma, musculatura e ossos. Tá? No último vídeo, se eu não me engano, eu falei que os ossos são formados pelo ectoderma. E, na verdade, a gente acabou de ver aqui, apenas os ossos da face são formados pelo ectoderma. Na verdade, os outros são formados por mesoderma. Tá bom? Então, você pode guardar isso aqui como principal. Pele, mucosas e sistema nervoso, tubo digestório, e os principais órgãos internos não musculares, musculatura, estriada e ossos. Tá bom? E aí, pessoal, a gente fecha aqui com a parte de formação dos gêmeos. Por que formação dos gêmeos? Eu já estou falando disso pra vocês há algum tempo. Eu já acho que até enfatizei na última aula, né? Mas, assim, quando os gêmeos eles são formados do mesmo zigoto, um espermatozoide e um óvulo se uniram e formam um zigoto. E esse zigoto formou duas células, quatro células, oito células, e essas oito células se separaram em dois embriões, você vai seguir essa embriologia normal até o final, formando aí os chamados gêmeos univiterinos, que são os gêmeos iguais, os gêmeos idênticos, obrigatoriamente do mesmo sexo, já que são idênticos. Agora, se porventura a mulher ovular dois óvulos, três óvulos, ou até quatro óvulos, ou mais daquele mês, e acontecer uma relação sexual naquele mês, de maneira a ser fecundada, porque se ela tiver uma poliovulação, com certeza vai haver fecundação de todos os óvulos. porque a carga de espermatozoides que chega é muito grande. Então, aí você vai ter os gêmeos fraternos, que são os gêmeos irmãos. Eles apenas conviveram na gestação no mesmo útero e no mesmo tempo. Porém, não são originados dos mesmos gametas, dos mesmos óvulos e dos mesmos espermatozoides. Tem uma carga genética totalmente diferente. Então, aí são chamados de bivitelinos ou gêmeos fraternos. Tá bom? É isso aí! Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de embriologia, né? Aqui a parte dois de embriologia. O que que tá faltando pra vocês de embriologia? Tá faltando a parte dos anexos embrionários, né? Então, falar um pouquinho desses anexos embrionários como eles são. Tá? Isso a gente vai deixar pra um outro momento, pra que a aula não fique muito grande. Então, façam anotações de vocês, conclua aí a matéria de vocês, né? Anote as dúvidas que a gente já já a gente entra junto e a gente trata. Um grande abraço pra vocês. Até logo!